Olá, aqui é o Moisés Santos do Mentes de Milionários e no vídeo de hoje eu quero falar sobre as 7 duras lições que você precisa aprender antes dos 30 anos. A vida é o nosso maior professor e sempre ensina por meio de obstáculos. Aprendemos muito com os desafios que enfrentamos e a vida continuará repetindo os mesmos desafios até que a lição seja aprendida. Superar o desafio é a única maneira de avançar na vida. Fazer 30 anos é um marco significativo para a maioria das pessoas. No entanto, a maioria de nós chega aos 30 anos sem se sentir preparado para enfrentar a próxima fase da vida. Ao aprender essas 7 lições, você estará equipado com as ferramentas necessárias para enfrentar e vencer todos os desafios de sua jornada. Aqui estão as 7 duras lições que você precisa aprender antes dos 30 anos. Lição número 1 Dinheiro não é tudo Uma das lições que você deve aprender antes dos 30 anos é que embora o dinheiro seja essencial, ele não é tudo. Aos 20 anos, a pessoa fica entusiasmada com a liberdade que o dinheiro oferece. Quando você tem dinheiro, mas não está feliz com o lugar onde mora, você simplesmente pode se mudar para um bairro mais tranquilo e com verdes paisagens, por exemplo. E se está com problemas de saúde, você pode comprar medicamentos sem se preocupar com preços acessíveis. O dinheiro oferece a conveniência de você ter um estilo de vida confortável. No entanto, devemos ser um rio e não um reservatório. Deixe o dinheiro ser um meio para um fim e não o contrário. Você precisa focar no verdadeiro valor, ou seja, estar conectado com pessoas, fazer amizades verdadeiras, contribuir com o seu meio ambiente e com a sociedade como um todo. Afinal, as melhores coisas da vida, elas são de graça. Lição número 2 Tenha cuidado com seu corpo. Seu corpo provavelmente funciona muito bem quando está na casa dos 20 anos. No entanto, os efeitos de suas escolhas de vida serão evidentes à medida que você envelhece. Além disso, seu corpo é o veículo para o seu sucesso. Ele cuidará de você quando você cuidar bem dele. Faça exercícios regularmente, cerca de 15 minutos a 1 hora por dia. E certifique-se de seguir uma dieta saudável. Exercite-se não para se exibir, mas para a sua própria saúde e porque o seu corpo merece. Lição de número 3 O fracasso é bom Outra lição de vida que você deve aprender antes dos 30 é que o fracasso é necessário para o seu processo de aprendizagem. Fomos informados desde o início de nossas vidas que o fracasso é algo ruim. Mas à medida que você envelhece, você percebe que nem todo fracasso é tão terrível assim. O fracasso passa a ser a liberdade disfarçada com a pior coisa que lhe aconteceu. Foi assim com o Steve Jobs e milhares de outras pessoas de sucesso. Então, você deve seguir em frente. Você também aprende o que não funciona. E ao avaliar o que não funciona, você descobre o que fez de errado e evita de cometer os mesmos erros no futuro. Portanto, abrace o fracasso e fracasse rapidamente, pois ele é o único caminho para o sucesso. Lição de número 4 Ouça a sua voz interior Quantas vezes você teve um sentimento estranho sobre uma pessoa ou situação e acabou ignorando, pois pensou que fosse algo da sua imaginação e logo depois suas suspeitas foram confirmadas. Uma das lições que você precisa aprender antes dos 30 é ouvir este guia interno e confiar em seu instinto. Sim, preste atenção ao que os outros lhe dizem, ao que você lê, mas no final das contas ouça seus instintos. E saiba que todas as respostas que você precisa estão dentro de você. Seu instinto é seu conselheiro de maior confiança. Lição de número 5 Ponha-se no ritmo Quando você está na casa dos 20 anos, sente-se que tem que fazer tudo agora. Você quer chegar ao topo do sucesso rapidamente, quer encontrar o amor perfeito e experimentar tudo de bom que a vida tem a oferecer. No entanto, nosso potencial é limitado e não podemos fazer tudo, muito menos fazer tudo agora, porque só temos 24 horas e o nosso corpo precisa de descanso para continuar funcionando bem. Concentre-se em uma coisa de cada vez. Seja bom nisso, conclua essa tarefa e depois passe para a próxima. Quem tenta fazer muitas coisas ao mesmo tempo, acaba por não fazer nada bem feito. Não apresse as coisas, mas deixe a vida se desenrolar como deveria. Lição de número 6 É tudo uma questão de perspectiva. Tudo na vida parece tão importante, desde o trabalho que você não conseguiu, a briga que você está tendo e a reprovação do vestibular. No entanto, eles só são importantes porque você os torna importantes. A perspectiva é uma das lições de vida que você deve aprender antes dos 30 anos. Como você vê o mundo, determina como você reage ou não reage a ele. A vida é sobre perspectiva e como você olha para algo. Em última análise, você tem que diminuir o zoom. Lição de número 7 Você não pode agradar a todos. É humano querer ser amado, respeitado e pertencer a um grupo. No entanto, não deve chegar a um ponto em que você busque a validação de outras pessoas. Entenda que nem todo mundo vai concordar com você. Nem todo mundo vai gostar de você e nem todo mundo vai respeitá-lo. Mas lembre-se de que o respeito que mais importa é o respeito próprio. Não deixe que os erros o sobrecarreguem, mas que sejam lições para um futuro melhor. As lições dos 20 anos devem servir como uma bússola aos 30 anos para uma vida plena. E essas são as 7 duras lições que você precisa aprender antes dos 30 anos. Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações sempre que eu publicar um novo vídeo aqui no canal. E não se esqueça de deixar um joinha nesse vídeo. Forte abraço e Deus abençoe sua vida.